Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, vamos para um giro de notícias do nosso grandioso Palmeiras. Manhã descontraída no Palmeiras, tem volta de Luiz Adriano Austrênio, sem travante, trabalhou sem limitações ao lado dos colegas. Marcou gols, deu passes e venceu aí com a sua equipe no treinamento de hoje. Então galera, é sempre uma boa aí o retorno do Luiz Adriano ao time do Palmeiras. Mas só que eu acho que é um retorno agora tarde demais para o ano de 2019. Poderia ter voltado antes. Eu sei que ele ficou lesionado, mas poderia ter voltado antes. Porque quando o Palmeiras mais precisou dele nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, aonde o Palmeiras estava disputando o título com o Flamengo, ele estava bichado e quem era o titular do Palmeiras era o Davidson. Eu espero do fundo do meu coração que em 2020 essas lesões aí diminuam. Ou acabem que ele tenha um ano aí completamente sem lesões. É isso que a gente deseja para o Luiz Adriano. É um ótimo centroavante e o Palmeiras precisa dele. Só que o Palmeiras vai ter que contratar aí um novo centroavante para disputar posição com o Luiz Adriano. Não podemos ter mais no elenco um Davidson, um Miguel Borra. Chega de jogadores, perna de pau no Palmeiras. Então, desejo para o Luiz Adriano aí que em 2020 seja um ano sem lesões e um ano glorioso para ele e que ele possa fazer bastante gols com a camisa do Palmeiras. Então vamos lá, torcida palmeirense. Vamos para a próxima notícia. Estádio do Palmeiras que completa 5 anos arrecadou aí mais de 400 milhões de reais em bilheteria. O Allianz Parque estádio do Palmeiras completou 5 anos nesta terça-feira 19 de novembro. Exemplo de investimento bem sucedido. A casa do Palmeiras recebeu neste período aí valores enormes na bilheteria. Então, o Allianz Parque aí, a gente ganhou aí três títulos aí, poderia ser mais, né? Poderia ter ganhado aí campeonato paulista, mais outra Copa do Brasil e até uma Libertadores, que foi a do ano passado. Infelizmente, nossos jogadores aí pipocaram, mas eu quero aí dar os parabéns à nossa casa aí maravilhosa, à nossa torcida, porque hoje temos um patrimônio enorme que é o Allianz Parque, que gera muita renda para o Palmeiras e deixa o Palmeiras aí com a estrutura financeira muito boa todo ano. Mas o maior patrimônio do Palmeiras é a sua torcida, porque se não fosse sua torcida, não teria renda nenhuma e o Allianz Parque não ia servir de nada. Mas que a diretoria acorde e para o ano que vem não erre mais, porque a torcida do Palmeiras está de olho e vai cobrar, principalmente aí, ao Alexandre Matos. Então vamos para a próxima notícia aí, torcedor palmeirense. É o seguinte, o presidente do Conselho do Palmeiras fala sobre possível volta de Vanderlei Luxemburgo e se diz contrário ao retorno de jogadores. Voltam na decadência. Serafim Del Grande deixou as portas do Palmeiras abertas para um possível retorno de Vanderlei Luxemburgo, atualmente no comando do Vasco. O presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, Serafim Del Grande, concedeu entrevista ao blog do Orrata e ao ser questionado se aprovaria um possível retorno de Vanderlei Luxemburgo ao comando técnico do clube, fez questão de deixar as portas abertas. O dirigente ainda admitiu que não aprova o retorno de jogadores e citou casos como o de Valdívia e Kleber Gladiador. O futebol é uma coisa tão imprevisível que você não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu acho que o Palmeiras sempre esteve aberto a conversar com todos os treinadores. Nunca teve problema algum. É um ponto de vista meu, mas eu acho que por convicção eu sou contra qualquer jogador que saia do Palmeiras voltar. Eu acho que todo jogador que sai do Palmeiras vendido, ele sai no auge da carreira dele. E quando volta normalmente ele já está na decadência e o torcedor ainda tem aquela imagem dele no auge. Disse o Del Grande, eu posso citar aí uma porção de jogadores como exemplo. O Valdívia não foi o mesmo, o Kleber Gladiador não foi o mesmo, o Cleit Xavier não foi o mesmo, o próprio Zinho, César Sampaio e Evair quando voltaram não foram o mesmo. Então, estamos cheios de jogadores assim, acrescentou citando também o caso do Hernandes. Então galera palmeirense, e aí, vocês concordam aí com o Serafim Del Grande aí sobre a volta de jogadores que já saíram do Palmeiras? Se concorda, coloca aí nos comentários. E também, se era uma boa aí, se seria uma boa, o Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras para 2020. Coloca aí também, galera palmeirense. É o seguinte, goleiro Jailson tem acordo com o Palmeiras para 2020, mas permanência no clube ainda é incerta. E aí galera palmeirense, Palmeiras tem que contratar aí um novo goleiro ou renovar com o Jailson da Massa para 2020? Coloca aí também nos comentários. Eu quero aqui dar os parabéns ao Palmeiras Sub-15 que foi campeão paulista hoje no Pacaembu em cima do Santos. Venceu o Santos aí por 5 a 0. Uma pena aí o Palmeiras Sub-17 não ter sido campeão também em cima do São Paulo. Estava ganhando de 4 a 1. Tinha perdido o primeiro jogo de 2 a 0. E estava ganhando o jogo de 4 a 1. E tomou o segundo gol no final e foi para os pênaltis. E não conseguiu aí ser campeão paulista. Mas parabéns aí por ter vencido o jogo de 4 a 2, né? Porque tirar uma vantagem aí de 2 gols não é fácil. Mas parabéns para a garotada. A base do Palmeiras está sempre no caminho certo. Basta agora a diretoria do Palmeiras abrir espaço para a garotada. Olhe bem, torcedor palmeirense. O Mato segue resolvendo aí pendências e reserva do Palmeiras pode reforçar o Ceará. Com o planejamento de 2019 não sendo dos melhores, o Palmeiras busca um 2020 melhor para o seu torcedor. Alexandre Matos e Mano Benezes buscam as melhores soluções para o próximo ano. E novidades já devem ocorrer nas próximas semanas. Reforços e saída já são tratadas internamente. Jogadores que tiveram poucas oportunidades são analisados por outras equipes. Sendo Borja um dos mais assediados. Apesar de não estar vivendo sua melhor temporada, tem mercado e time brasileiro já mira o palmeirense. Grêmio Internacional demonstraram aí interesse no Miguel Borja. Outro também que pode estar de saída é o Vitor Luiz. O lateral tem quatro propostas de três times do Brasil. Uma do exterior, uma das equipes que estaria de olho no jogador é o Ceará. Victor já atuou aí pelo Vozão em 2015, onde foi um dos destaques do clube, marcando três gols em 19 partidas. O atleta é cria da base do Palmeiras, onde foi revelado em 2014 no Centenário do Verdão. Seu contrato com o maior campeão do Brasil vai até dezembro de 2020. Com a camisa do Palmeiras já foram até aqui 98 jogos disputados e três gols anotados. A melhor fase da carreira do atleta foi em 2016 a 2017, quando atuava pelo Botafogo. Então galera palmeirense, e aí? Vocês acham que o Palmeiras tem que emprestar aí o Vitor Luiz? O Vitor Luiz para mim é um ótimo lateral, mas tem uma falha quando sobe, né? Ele não apoia bem lá no ataque. Então galera palmeirense, essas são as últimas notícias do Palmeiras. Deixa o seu like aí para fortalecer o canal. E coloca aí nos comentários se o Vanderlei Luxemburgo seria uma boa para o Palmeiras em 2020. Então galera palmeirense, tamo junto, é nóis e avante palestra. Fui!